Olá princesas e princesas do canal Toque de Crochê. Hoje eu venho com um vídeo de comprinhas meninas. Eu vou comprar pouca coisa, né? Vou logo adiantando pra vocês que é pouquíssimas coisas. É só porque realmente aqui no meu bairro não tá tendo nem a pau. Então vem comigo depois da vinheta que eu já vou estar lá na loja mostrando de um tudo pra vocês. Vocês vão conhecer o centro da cidade comigo, a loja maior de artesanato que vocês possam ver. Gente, vocês vão ficar maravilhados. Então vem comigo. Prontinho menina, cheguei na loja, no lado das lãs aqui, ó. Gente, tá faltando muita cor do barbante. Eu vinha pra comprar barbante, mas não tem de jeito nenhum, ó. Não tem barbante de jeito nenhum. Da cor crua e da cor vermelha. Eu tô levando a preta. Chegar em casa eu mostro pra vocês. Aqui muitas cores de lã, mas barbante é o que não tem, ó. Muita lã, da cisne, da molé, da pinguim. A que eu uso é essa, ó. A Nina, pinguim. Chegar em casa eu mostro e digo o preço, tá? Pra lá a loja ainda é enorme. Tem muita coisa. Ó. Aqui tem alguns, alguns barradinhos, tá? Tem pra cá a linha de costura. É enorme a loja, gente, ó. Vocês podem ver o tamanho. Muita diversidade, muita coisa legal. Mas o barbante é o que tá em falta. Eu vou lá mostrar o barbante pra vocês, tá? Cheguei aqui no lado dos fios de malha, ó. Muito fio de malha. Todas as cores. O barbante cru eu só vou achar esse pequenininho. Mas não dá pra fazer a peça que eu quero, tá, gente? É pra fazer dois puxador de geladeira. E esse daqui não dá. Não dá mesmo. Porque eu já queria pra fazer tapete também. Já deixar o novelo grande assim, ó. Ó. Já queria pra comprar e fazer um tapete. Pra deixar a pronta entrega. Aí não tem a cor crua. E nem a cor vermelha. Que é a que eu vou precisar. Só tem esse amarelo canário. Ó. Tem muito amarelo. Tem essa aqui caramelo. Ó. Tem esse mostarda aqui. Tem esse aqui também, ó. Da Supremo, gente. E não tem a cru. Ó. Tem essa aqui lilás, né. Que é o lilás claro. E o jeans. Mas a minha cliente quer exatamente na cor crua e vermelha. Tá faltando até na fábrica, sabe? Aí tem esses assim, ó. Jeans. O lilás claro de novo. O roxo. Olha que cor lindo do roxo, ó. O verde militar. Olha que lindo. Uma toalhinha, um supply, eu acho isso aqui. Ó. Aí tem essa cor telha. Mas não tem a cru. Tem essa aqui, ó. Laranja. Eu tô sem saber o que fazer. Porque eu já vim aqui justamente pra ver se eu encontro e não encontrei. Ó. Mais roxa. Aquele amarelo lá. O verde limão. Tem esse aqui. Tem muitas outras cores. Menos a que eu tô procurando. A cru que tem ali, ó. É o número 5. Eu não sei se eu leve. Tô em dúvida. Não sei. Aliás, o fio... É, deixa eu ver qual é. É o fio 2. Fio número 2. Eu não posso levar pra usar duas... Duas cores. Eu não sei nem o preço. Não tem nem o preço aqui. Vou perguntar o preço ali. Ó. E também tem esses pequenininhos cinza aqui, ó. Mas não dá pra fazer a quantidade que eu quero. Tem esse aqui, ó. Que é fino. Mas não tendo vermelho eu não vou levar. Só pra acumular lá em casa e não ter a linha, né. Aí aqui tem as raízes. Ó. Eu tô só dando uma passadinha rápida. Porque eu também já tô apressada. Tá? E não pode demorar muito aqui na loja. Tá bom? Ali tem mais coisa. Ó. Os fios veranos. Que é aquela linha elástica. Todas as cores tem, ó. Certo? Aí tem esse tipo de lã aqui. Que é mais brilhosa. Tem muitas outras cores. Do verano também. Que é o mais procurado. Pra biquíni. Né? Aí tem esse aqui. Que muita gente fala que é bom. Mas eu nunca usei. Tá? Tem esses da Anne. Tem muito Anne pra lá. Esse Anne aqui é o Anne com brilho. Tá? Tem o Encanto da Circo. Olha aí. Que linha linda. Uma mais linda que a outra, ó. Essa daqui eu conheço como Rabo de Gato. É da Encanto também, ó. Vendo? Muitas cores. E eu já vou indo. Chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Prontinho, menina. Cheguei lá do centro da cidade já. Com a sacolinha das compras. Vou mostrar pra vocês, tá? Gente, como eu falei, né? Não tinha o barbante que eu quero. A cliente. Eu vou ter que explicar pra cliente o que que aconteceu, né? Até porque... É... Não é culpa minha e nem da loja que revende, né? Culpa da distribuidora, do fabricante. Que não tá mandando pros fornecedores, né? Pros receptores. Então tá difícil de encontrar. Então deixa eu virar aqui pra vocês. Pra ficar melhor. Eu comprei só as lãs. Quem lembra dos 10 gorrinhos que eu tô fazendo, né? Era exatamente essas cores que faltavam, ó. Preta. Azul royal. E vinho. Ó. Da Molé. Essa daqui a cor só tinha da marca Molé. Né? Essa daqui a Nina, que eu já tenho o costume de comprar. Azul royal. E essa também aqui, ó. Nina. Na cor preta. Vou mostrar pra vocês o preço que eu paguei. Até porque... Eu vou divulgar a loja porque eu ganhei um desconto, né? Ó. Lá no papelzinho tinha que a unidade era R$3,50. Certo? Então, as seis sairiam a R$21, né? R$3,50 com R$3,50. R$7,14. R$21. Né? Isso? Então, ela me deu um desconto. Né? Ó. Aqui tá mostrando, ó. R$3,40. Por quê? Porque eu paguei no cartão. Certo? Ó. R$3,40. E o total deu R$20,60. Né? Foi um desconto de centavos? Foi. Mas esses centavos que eu economizei aqui já vale muito a pena, gente. Porque eu confesso. Eu prefiro comprar no centro. Por quê? Porque eu consigo ter esse desconto. Ainda mais comprando na quantidade. Quando eu vou comprar muita linha mesmo, eu ganho mais descontos. Então, como aqui nas lojas do bairro eu gosto de focar mais aqui nas lojas do bairro, eu compro aqui. Mas quando é necessário ir no centro da cidade, eu vou com todo prazer. Porque lá eu ganho desconto. Né? E... É isso. Eu comprei essas cores pra terminar os gorrinhos. Como eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Ó. O bege, o vermelho, o branquinho e o cinza. Vou terminar todos eles. Tem biquíni pra me concluir. Tem a videoaula do... Para iniciantes, né? Que eu vou fazer a segunda parte. Tem muita coisa pra vocês. E também, já já, eu vou gravar o vídeo da hashtag, né? Que tá chegando o sábado. Então, eu tenho que correr pra gravar tudo pra vocês, tá bom? Um cheiro. Espero que vocês tenham gostado. Lá... Ah, sim. Deixa eu explicar. Lá na loja eu não tava podendo entrar. Quer dizer, tava podendo entrar. Mas não podia fazer aglomerações. Então, entrávamos de três em três pessoas. Né? Deixa eu pegar o cartãozinho aqui da loja pra mostrar pra vocês. Prontinho. Essa foi a loja que eu comprei, ó. O mundo das linhas, tá? Aviamentos e muito mais. Como vocês viram, é uma loja imensa, né? Eu mostrei pouco porque não podia demorar lá dentro. Então, eu mostrei pouco. Aqui estão os endereços, ó. Deixa eu tampar esse número aqui, que é da atendente. Deixa eu focar aqui. Pronto, ó. Tem quatro lojas lá no centro da cidade. É na Barão do Rio Branco, pra quem mora aqui em Fortaleza, tá? Barão do Rio Branco. Augusto dos Anjos, Senador Pompeu, que foi essa que eu fui. E na Pedro I, que é quase ao lado dessa Senador Pompeu. Gente, eu adoro comprar na Mundo das Linhas, porque lá tem diversidade de todo jeito. Só que como a gente tá passando por essa pandemia, né? Essa dificuldade, os fornecedores e fábricas não estão fornecendo a quantidade exata para as lojas revenderem e acaba aqui prejudicando nós artesãs mesmo, né? Então, complica. Eu entendo, super entendo o lado que a atendente me explicou. Diz que realmente já fizeram bastante pedidos e nada adiantou. Então, eu vou ter que passar tudo isso pra cliente, né? Pra cliente entender que não tem a cor cru e nem a cor vermelha. A cor crua até tinha, mas no barbante 2. Se eu comprasse a do barbante número 2, eu teria que guardar o barbante pra esperar chegar a vermelha e ia só empancar, né? A encomenda. Eu gosto de comprar, fazer e já entregar. Então, eu vou conversar com a cliente, saber se ela pode mudar as cores. Vou mostrar esse vídeo pra ela, pra mostrar as cores que lá tem, tá bom? Pra ver se ela troca as cores e tudo, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se não é inscrita. Se você é nova ou novo aqui, seja muito bem-vindo. Sempre eu vou trazer algo de novo pra vocês. Às vezes eu dou uma sumidinha porque eu adoeço, ou então eu tô com muita encomenda mesmo. E como já é encomenda de peças repetidas aqui nas videoaulas, eu nem gravo, né? Então, se eu sumir, vocês já sabem. Ou eu tô muito ocupada, ou eu tô passando por alguma dificuldade pessoal. Gripe. Porque eu sou muito fácil de gripar, gente. E é isso, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.